E aí gente, aqui é o Stick, trazendo mais um vídeo de afipare para o nosso canal e galera, o primeiro vídeo no estúdio novo, tá bom? Achei bonito, viu? Mas galera, então é o seguinte, tô aqui nesse estúdio novo, não sei se a qualidade tá muito bom aí do áudio, se tá muito bom aí o vídeo, porque mano, tá mudando tudo. O computador mudou, mano, mudou as luzes, mudou o lugar, mano, tá mudando tudo, tá ligado? Então tô configurando tudo ainda, então faz favor pra mim, comenta aí embaixo nos comentários desse vídeo, cara. Como que tá o áudio, como que tá o som, como que tá a qualidade do vídeo, da imagem, né cara? O que que serve para o estúdio? Comenta tudo, na moral, comenta mesmo, beleza? Mas enfim galera, basicamente no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês algo espetacular, que deve estar chegando em breve no Free Fire nos próximos tempos. Que basicamente é o Free Fire Lite, sim mano, Free Fire Lite. Eu vou pedir pro William colocar na tela algumas imagens que já estariam rodando aí na internet, vazamentos desse novo Free Fire Lite. Então, imagem de dual load dele lá na Google Play, na Play Store, na Apple Store também. Enfim, estaria chegando aí esse Free Fire Lite. E por que estaria chegando no Free Fire Lite, Stik? É muito simples, mano, se a gente pesquisar aqui o Free Fire normal atualmente. Como vocês podem estar vendo aqui na tela, rapaziada, mano, o Free Fire tá muito pesado, tá ligado? Olha o tempo que tá demorando pra baixar aqui. Então basicamente assim, muitos celulares, rapaziada, celulares mais fracos, não tão conseguindo mais rodar o Free Fire. Ou se rodam o Free Fire, estão rodando com certa dificuldade, tá ligado? Então, tipo assim, tem muito celular que tá travando quando vai jogar o Free Fire, tem celular que tá demorando pra carregar quando vai jogar o Free Fire. Mano, tem celular que tá ligado, simplesmente não abre mais o Free Fire, não roda mais o Free Fire. E é o que acontece, muita gente vai acabando parando de jogar o Free Fire, tá ligado? Porque tá ficando cada vez mais pesada. Cada nova atualização, velho, o jogo vai ficando mais pesado. Cada novo personagem, novo item, novo mapa, novo modo. Cara, tudo isso vai pesando e aí cada vez vai ficando mais difícil do pessoal jogar o Free Fire. E além disso tudo, rapaziada, a Garena está lançando o Free Fire Max, né mano? O que é o Free Fire Max? Pra quem não sabe, né, o Free Fire Max já foi lançado nos servidores gringos, tá bom? Então toda gringa já pode jogar o Free Fire Max. E basicamente o Free Fire Max é uma versão ainda mais pesada do Free Fire, é isso mesmo que você ouviu. Então é uma versão aí pra quem tem um celular realmente muito potente. iPhone 11, tá ligado? Samsung S20. Mano, sei lá, só celular top, tá ligado? É pra esse tipo de celular ter lançado o Free Fire Max. E é assim, mano, o Free Fire Max vai ser tudo melhor, tá ligado? Então os gráficos vão ser melhores, mano, jogabilidade vai ser melhor, tá ligado? Vai ser tudo no ultra, velho, tudo estourado, tá ligado? Porque, mano, o celular da pessoa vai aguentar. O jogo vai estar pesado, vai estar super pesadíssimo, mas o celular do cara aguenta. Então o que acontece, rapaziada? Deu pra entender, né, mano? Pensa aí, basicamente, sei lá, quem tem o iPhone 11, mano, vai jogar o Free Fire Max. Quem tem o iPhone 8, joga o Free Fire normal. E quem tem o iPhone 5, tá ligado? Joga o Free Fire Lite. Essa que é a ideia, entendeu? Ou nem é fone, mano, sei lá. Quem tem um Pocket Mini, sei lá, alguns celulares aí, galera. Eu não sei, com muitos celulares mais fracos aí. Esses celulares que estão com dificuldades pra jogar o Free Fire poderiam rodar nesse novo Free Fire Lite. Tá bom? Tá bom. E aí, basicamente, rapaziada, tem duas possibilidades. Ou os servidores seriam diferentes, tá ligado? Então teria o servidor do Free Fire Lite, o servidor do Free Fire normal e o servidor do Free Fire Max. Aí até tem aquela questão, né, de ter servidor pra mobile e servidor pra emulador. Ou simplesmente, galera, continuaria tudo junto, tá ligado? Porque, mano, não vai ter tanta vantagem assim. O que mais vai mudar são os gráficos, tá? Tipo, o gráfico do Free Fire Max vai ser super top. Do Free Fire normal vai continuar normal e do Free Fire Lite vai ser bem simplesinho. Mas a jogabilidade vai ser praticamente a mesma. Porque no celular fraco, o Free Fire vai estar fraco, vai estar leve. Então vai rodar normal. E no celular bom, o Free Fire vai estar pesado, mas o celular é bom. Então vai rodar normal. Então tudo vai ser compatível. Agora, galera, deixa eu pegar aqui meu fone. Vamos estar reagindo um pouco aqui. Então aqui, tá, rapaziada? Tô reagindo agora com vocês. O que seria um Free Fire Lite, tá bom? Como vocês podem ver, o gráfico, a galera fala que é tipo, mano, um Minecraft, velho. Olha só que doideira. Tipo, não tem textura as coisas, entendeu? Tipo, as roupas e principalmente o mapa, né, mano? Que é o que mais pesa. Então não tem textura de grama, não tem textura de gel, não tem textura as construções. As roupas não tem muita textura. Só tem as colorações, tá ligado, rapaziada? Dá pra ver que o gel ali é azulzinho. Dá pra ver que o chão é cinza. Dá pra ver o capa é vermelho. Dá pra ver ali a roupa de mestre. Dá pra ver tudo. Porém, sem textura. Sem um gráfico muito pesado. Olha a grama. A grama parece uns risquinhos, cara. Não tem todos aqueles detalhes que fazem pesar muito. A árvore, o céu, tudo isso pesa. Então muda bastante. As skins de armas, ó, como vocês podem ver, não tem skin arma. A arma tá padrão ali, ó. Não tem muito efeito visual também, tá ligado? Tem os efeitos mais básicos. Então, galera, esse seria o Free Fire Lite. Bom, tô vendo aqui mais um vídeo, cara, de outro cara jogando nessa configuração do Free Fire, né? Por enquanto ainda não é oficial, parece, né? Eu acho que eles apenas modificam ali a textura do jogo pra deixar igual o Minecraft. Mas, mano, eu acredito que se a Garena for realmente confirmar o lançamento do Free Fire Lite, seria nesse sentido aqui. Então a gente pode ver o pessoal jogando, cara. Vocês podem ver que é liso, liso, liso. Dá pra você jogar no J2 Prime, por exemplo. Em qualquer celular, velho. Comenta aí qual o pior celular que tem pra jogar o Free Fire daria pra rodar, mano, nessa versão do Free Fire Lite. Cara, realmente, nesse link aqui, ó, nesse vídeo aqui, aliás, ele deixa o link do download no comentário fixado. Eu vou ver se eu pego esse link e coloco aqui na descrição do nosso vídeo também e no comentário fixado do nosso vídeo. Pra você que tá assistindo poder ver se você já consegue baixar esse Free Fire Lite. Lembrando que, por enquanto, não é a versão oficial, tá? É uma versão que o pessoal desenvolve aí, tem que fazer uns esqueminhas pra deixar o Free Fire assim. Mas, daqui a um tempo, vai ser realmente, eu acredito, lançado pela Garena oficialmente esse Free Fire Lite. E eu acabei que achei, rapaziada, o canal desse cara que joga nesse estilo aí de Free Fire meio Lite, vamos dizer assim. Comenta se você já jogou nesse estilo aqui, mano. Dá pra configurar, tá ligado? O canal do cara aqui, ó, H4Z. E ele posta vários vídeos, mano, do Minecraft aí, Free Fire, tá ligado? Olha só, mano, vários, tem vários. Então é isso aí, galera. Os créditos é pra ele aí, né, e tal. E realmente achei bem legal, cara. Mas é isso aí, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Basicamente por causa da correria, rapaziada. Fiquei dois dias sem postar vídeo aqui, mano, porque eu tava fazendo estúdio. Agora o estúdio tá feito. Eu não sei se a qualidade do vídeo tá muito boa. Ainda vou ter que aprender a configurar. O áudio também, eu não sei se ficou muito bom. Vou ter que aprender a configurar. Mas eu espero que vocês gostem, mano. E a gente vai melhorando aos poucos. Que o estúdio novo tá aí. E muitas novidades vão estar chegando em breve ainda, tá? Aguardem. Olha só, que legal! E basicamente é isso. Eu vou deixar na descrição do comentário fixado. Ver se eu deixo pra vocês aí, mais ou menos, como você pode estar baixando o Free Fire Lite. Pra quem quiser tentar. E vamos ver se a Karina realmente vai trazer a versão oficial do Free Fire Lite. E é isso então, rapaziada. Sem mais enolações, eu vou ficando por aqui. Forte abraço do Stick. Stick vazando. Valeu, falouzinho. Fui. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma